Então vamos lá, o programa mais aguardado desse canal que é o Giro da Bolsa, terceira edição aí que a gente tá nele no ar. E essa semana tem notícia foda pra caralho e deu uma trabalheira do inferno. Então já deixa o like antes do vídeo começar, se tiver ruim no final você tira, simples. E já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que eu sei que tem um monte de gente assistindo esse negócio sem ser inscrito no canal, roubando meu tempo. Então vamos lá, se inscreve aí e bora começar logo que tem muita coisa pra falar, sem nem se vai dar tempo hoje. O Ibovespa subiu pela quarta semana consecutiva e já alcançou 7,1% desde o fundo de 97.667 pontos, que foi a pior época dele nesse ano. Então a alta semanal do índice foi de 1,27% e isso se deve muito porque hoje o presidente Donald Trump tirou a taxação de imposto de 400 produtos chineses, dando uma pausazinha nessa possível guerra comercial que tava pra começar. Nessa sexta-feira o Ibovespa chegou aí a 104.817 pontos, com volume financeiro negociado de 22 bilhões, tá? Foi uma boa semana pra Bolsa aí e pro Ibovespa. A redução da taxa Selic foi de 5,5%. Eu sei que isso não tem nada a ver com Bolsa, mas essa é uma excelente notícia, porque ela reduziu mais ainda. Isso significa que as pessoas vão ter que tirar dinheiro da renda fixa e colocar na Bolsa. O que significa que a Bolsa, no geral, deve subir nos próximos meses aí. Pelo menos é isso que eu penso, é assim que eu interpreto essa notícia. Se você vê ela de outro jeito, já comenta aí que você não concorda com essa merda. Além disso, as notícias boas não param, cara. O risco Brasil caiu no menor patamar dos últimos seis anos. Gente, é tanta notícia falando coisas positivas da Bolsa que dá até medo, né? Parece que vai dar merda. O risco Brasil é medido pelo Credit Default Swap, CDS, um título que protege contra calotes da dívida soberana. Atingiu nessa quinta-feira, 19, ontem no caso, o menor nível em seis anos, aos 116 pontos. Mas os investidores financeiros, segundo essa notícia aqui, continuam cautelosos ainda. Embora antecipem aí um cenário doméstico melhor. Doméstico é, no caso, o nosso cenário interno aí que tá realmente dando índice positivo. Vocês verem que tá todas as notíciazinhas, começou bem. Hoje começou tudo lindeza. Então, agora, vamos direto para as notícias de Bolsa mesmo. Para quem é acionista da Renner, Copasa, B3, Cielo, Sul América e Unidas, saiba que elas já divulgaram aí que vão pagar os proventos. Então, como eu sei que isso é um sardinha desgraçado para me encher o saco, já vou explicar a diferença entre dividendos e JCP, para você não ter que perguntar. Quando a empresa vai distribuir dividendos, ela já paga o imposto lá, na empresa mesmo. Então, ela paga 25% sobre esses proventos que vão ser te pagos. Então, você não precisa pagar, porque senão ia ser bitributação. Agora, quando esses proventos são JCP, na hora de receber, vai ser descontado de você ainda um valor de 15%, porque a empresa não pagou lá na hora. Tá, e por que as empresas não distribuem só dividendos? Porque isso seria horrível. O JCP paga só 15% e o dividendos paga 25%. Então, quando você vai pagar, quando a pessoa física vai pagar, a Receita só te cobra 15%, que é até um incentivo para as pessoas investirem na Bolsa. Aí ela te paga 15% e ela vai te pagar a empresa e você vai pagar 15%. Você não precisa se preocupar em fazer isso na Receita Federal, no ano que vem, nem nada, porque já é pago diretamente. Na hora de te pagar, já vem descontado isso aí, tá? Então, você não tem trabalho com nenhuma das duas hipóteses. Mas só tô te explicando pra você ficar sabendo disso aí agora, pra você entender a diferença entre dividendos e JCP. No caso das lojas Renner, que tem a melhor remuneração aí dessa listinha que a gente vai fazer, os proventos vão totalizar R$ 62.352.997,28, que vai totalizar por ação 0,07 centavos, com o pagamento previsto para 10 dias após a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O valor é de 0,06, o valor líquido, porque você vai ter que pagar esse impostinho que eu te expliquei ontem, porque é JCP. E o Yield vai ficar em 1,23%. A B3 vai distribuir o total de R$ 385 milhões e o total bruto vai ser 0,18 centavos por ação, que descontado dos impostos leva o valor líquido de 0,15%, também JCP. No caso, ela também vai distribuir os dividendos, porque superou aí a taxa do tanto que poderia fazer por JCP, porque o JCP tem um limite, tá? Então ela vai distribuir também R$ 264 milhões a título de dividendos, a 0,12 centavos por ação. A data final para posicionamento de quanto vai... de quanto os papéis vão entrar em ex-dividendos, o que significa que você não pode mais entrar na ação para receber os dividendos no dia 25, tá? Ao todo, os proventos serão de 0,28 centavos, levando a um Yield aí de 0,64%. E o pagamento vai ser feito no dia 7 de outubro. Já deixa registradinha aí para você que é investidor da B3, já vai pegar seus lucrozinhos. Esse é o momento mais aguardado por todos os holders do país, é a hora de receber seus lucros das suas empresas. Então vamos lá. No caso da Copasa, vai ser distribuída aí em JCP o total de R$ 52.129.564, um total bruto de ação, um total bruto por ação de 0,41 centavos e o líquido de 0,35 centavos por ação, depois descontado esses impostinhos que eu expliquei para vocês aí. A ação vai entrar em ex-dividendos provavelmente no dia 25 do 9 e o pagamento deve ocorrer em 60 dias, tá? A distribuição vai ser de 0,5%, tá? O Yield. A Cielo vai pagar R$ 78 milhões brutos de JCP, representando aí R$ 2 centavos por ação com a data de pagamento para o dia 18 de novembro e o Yield de apenas 0,28%. Mas todo mundo que é investidor da Cielo já estava esperando essa diminuiçãozinha aí no JCP dela porque as coisas não estão indo bem, as previsões não são as melhores possíveis para os próximos tempos. O montante bruto aí do JCP da Sul América vai ser de R$ 60 milhões, o equivalente a 0,51 centavos por ação ordinária ou preferencial não representada por UNIT e de 0,15 por UNIT, que descontado dos impostos terá o valor líquido de 0,13 centavos. O pagamento deve acontecer somente no dia 17 de abril, o Yield ficou aí em 0,28%. E por fim, a Unidas vai pagar aí 0,22 centavos líquido por ação em JCP também e o Yield vai ficar em 0,41%. O pagamento será feito nesse ano ainda, no dia 4 de outubro. Beleza! Acabado essa parte aí, agora vamos para as notícias mesmo. Então vai ter também aí o IRB Brasil Resseguros, vai ter um desdobramento, um fato relevante aí da empresa. Na Assembleia Ordinária aprovou a deliberação acerca do desdobramento das ações, sem alteração do capital social, só vai desdobrar mesmo. Você tem uma, vai virar três. É isso, isso mesmo. Será desdobrado em três. Então cada uma ação vai virar três, o número de ação ordinária vai subir pra caramba aí, não vou ficar falando isso. E isso deve acontecer no dia 25 de setembro. E as ações vão ser creditadas aí pras pessoas que são acionistas dessa empresa no dia 30, até o dia 30 de setembro. Beleza? Então vamos lá, Usiminas. Pra quem é acionista de Usiminas aí, temos notícias boas, positivas aí sobre a empresa que não anda lá, no ambiente, tendo bons resultados, tá? Mas pelo menos ela tá anunciando que tá tentando fazer alguma coisa. E é isso que eu vou falar aqui. Então a Usiminas, pra quem não sabe, é um dos maiores grupos siderúrgicos brasileiros com atuação em diversos segmentos da cadeia do valor do aço. Mineração, logística, bens de capital, essas coisas todas. Ela era uma empresa estatal, uma curiosidade legal, e foi privatizada em 1991, tá? Então a Usiminas anunciou que irá investir 219 milhões entre o final desse ano e o ano de 2020. O montante vai ser investido aí principalmente em obras da manutenção do Alto Forno 2 e também será utilizado para melhorar o sistema operacional da usina de Ipatinga, localizado em Minas Gerais. A Usiminas, com essa obra, deve gerar 330 empregos e prolongar a vida útil desse reator que ela usa em 20 anos. O último ajuste no equipamento foi feito 20 anos atrás, é por isso que ela acredita que também vai durar mais 20 anos. Eu coloquei aqui também o capital social da Usiminas, como é que ele tá distribuído, porque isso eles colocaram lá no RI e eu achei interessante eles mostrarem quem são esses acionistas. Eu vou colocar o gráfico aí pra vocês. Então, cara, pra quem é acionista da Braskem deve estar soltando uns foguetes aí, porque ações da Braskem subiram 6% após a notícia de que a Odebrecht tá contratando a Lazart, que é a empresa, pra vender a sua participação na Petroclínica. Então, como a Odebrecht tá tão fodida em recuperação judicial, o caralho, o mercado precificou muito bem o fato de que ela vai sair da empresa, porque é uma glória aí pra vender essa participação. Tomara que dê certo, mas se isso for acontecendo, deve levar uns meses, tá? Então, pra quem é acionista da Braskem, talvez seja um bom momento aí pra dar uma seguradinha na empresa, porque pode ter boas notícias. Ou não também, né? Aproveitar essa alta e vender, e sair desse negócio. Então, uma notícia muito legal agora pra quem tem aí Banco do Brasil em carteira, tá? BBAS3. Eu tenho a Banco do Brasil Seguridade, mas não tenho a BBAS3, porque o Estado ainda é sócio de 52% do Banco do Brasil. Esse é um negócio que me afasta muito de empresa, sou muito a favor de privatização, não sei vocês. Se você tem Banco do Brasil, comenta aí que você é um heróizão, e por que você não escolheu Itaú. Eu gostaria muito de saber. Mas uma notícia muito legal é que eles agora foram selecionados pra integrar o índice Dow Jones de sustentabilidade. Isso significa que ele passou a ser um benchmark mundial no setor de bancos, nos temas materialidade, influência política, estratégia fiscal, política de prevenção ao crime, estabilidade financeira e mais imune a risco sistêmico. Esse índice, cara, tem uns bancos que operam melhor aí no mundo e é muito importante eles passarem a integrar esse sistema de sustentabilidade. Pra quem é acionista, é uma tranquilidade a mais, que indica que a empresa tá tomando boas decisões e tudo mais. Banco do Brasil, pra você que mora numa caverna e não sabe, foi fundado em 1808, é uma empresa estatal, tá? O banco tem 4.711 agências, estando presente em 99% dos municípios brasileiros. Quase todo lugar tem o Banco do Brasil. E ele tem uma participação aí de 22% do mercado, com mais de 68 milhões de clientes. Loucura, hein? Muito espaço ainda aí. Pouco espaço aí pra crescer. Mas muito lucro pra ganhar. Então agora, uma notícia mais uma sobre bancos aí, é que o Banco Inter comunicou um acordo com a SoftBank. Pra quem não sabe, a SoftBank tem 14... Deixa eu ver aqui... 14,94% do capital social do Banco Inter. E eles vão permanecer sendo parceiros, parece que, durante um tempo. Porque agora a SoftBank fez um acordo pra que ela possa ter um lugar na mesa de conselho administrativo, enquanto ela tiver pelo menos 5% dos capitais do banco. Além disso, eles concederam também determinados direitos do SoftBank. Entre eles, o Registration Rights, que é o direito de registro, que prevê a obrigação do Banco Inter de viabilizar o registro de ofertas públicas de ação da emissão do Banco do Brasil e nos Estados Unidos. Interessante aí pra quem tem Banco Inter, porque, cara, o SoftBank é uma puta empresa e ele tá por dentro aí das negociações com o Banco Inter, ele tá por dentro, participando dessa empresa. É muito importante pra quem tem a ação em carteira, tá? Muito legal. Mas eu acho que já tá bem esticadinho o preço. O mercado já valorizou demais o Banco Inter. Eu tenho na carteira e, assim, na minha carteira ele subiu mais de 70% e eu entrei tarde. Então, assim, tá um pouco esticado. Pelo menos na minha opinião. Se você pensa em entrar em Banco Inter, comenta aí por que você vai entrar ainda. Então, agora vamos pras rapidinhas aqui, tá? Eu selecionei mais algumas bem rapidinhas aqui. O Airbnb, que é uma empresa muito foda, anunciou um IPO pra 2020, tá? Pra quem não conhece, o Airbnb é aquele aplicativo, aquele site onde você pode pôr sua casa pra alugar um quarto e você aluga uma casa inteira pra temporadas, assim. Então, é uma empresa muito boa. Eu uso pra caramba e eu fiquei muito feliz de saber que ela vai abrir na Bolsa. Apesar de não ser uma notícia da Bolsa brasileira, eu acho que muita gente vai ter interesse aí em saber sobre o Airbnb. Ela foi fundada em 2008 e hoje ela possui um valor de mercado de aproximadamente 31 bilhões. E mesmo que ela não tenha revelado os valores exatos de lucro e faturamento trimestral, a empresa afirmou que teve um lucro superior a um bilhão nos três meses, finalizando em julho, tá? O Crunchbase, que é um site que compila dados sobre startups, estimulou que o faturamento anual do Airbnb é 2,6 bilhões. Eu certamente devo investir nessa empresa se ela fizer IPO. Eu vou querer ter na minha carteira. Acho um negócio genial e penso seriamente. Ainda mais sabendo que ela tá tendo lucro. Loucura, né? Fiquei feliz. Agora uma notícia horrível aí, uma notícia muito triste, porque tinha muita gente esperando aí uma privatização da Eletrobras, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, ele disse que o governo não tem base para aprovar uma privatização da Eletrobras no Congresso e que a maioria dos senadores norte e nordeste, as regiões que ocupam a maioria das cadeiras do Senado, é contrária à desestatização da companhia. Diante disso, o governo teria de começar a agenda de privatizações por outras empresas, que na visão dele enfrentam menos resistências no tema, como os Correios, que é uma empresa que todo mundo tá querendo que privatize, porque o serviço é muito ruim e tal, mas as pessoas não tão querendo privatizar a Eletrobras por hora. Então ele falou que o governo não tem base e a dificuldade é isso também, né? Claro, o governo não tem uma base sólida para defender as suas pautas porque não quis construir. O governo tem que entender que no Senado tem seu tempo próprio e que isso vai acontecer diante das privatizações. O Alcolumbre defendeu que as privatizações sejam discutidas no Congresso caso a caso e ainda criticou o formato de articulação política aí do governo. Não vamos entrar nesse assunto, vamos entrar só no fato de que a Eletrobras não vai ser privatizada. E o mercado já deu uma bela quedinha nela porque muita gente estava esperando, talvez, que o governo sinalizasse aí alguma coisa positiva em torno disso. Outra notícia aí, na verdade essa pouco me importa, porque eu não ia entrar no IPO de WeWork nunca, é que o IPO de WeWork foi cancelado. Para quem não sabe, o WeWork aluga espaços em prédios comerciais e sublocra para potenciais empreendedores. Então eles têm aqueles prédios comerciais em endereços interessantes, principalmente em São Paulo, não sei se tem o WeWork em outras cidades, e eles alugam para você lá uma cadeira para você poder trabalhar ou até mesmo uma sala inteira para empresas que são maiores e eles têm todo o custo com a manutenção do prédio, café e tudo mais. Cara, esse formato não é nada inovador. A única diferença da WeWork para as outras empresas que fazem esse tipo de coisa que alugam esse tipo de espaço dentro das suas empresas é que eles têm tequila e cerveja. Na minha opinião, não tem nada de diferente. Mas como essa empresa recebeu um aporte de 2 bilhões também do SoftBank, que a gente falou no começo, ela está avaliada atualmente em 42 bilhões. Apesar de ela ter tido um rápido crescimento, ela teve dificuldades tremendas em captar 10 bilhões em seu IPO. Por isso ela deu uns passos para trás e preferiu cancelar o IPO do que captar menos que isso. Então, é aí uma empresa que a gente não vai ter na Bolsa. Então, a última notícia. Depois disso, você já pode fechar esse vídeo, já quitar disso aí e curtir seu final de semana. Lembra de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso aqui dá um trabalho que vocês nem imaginam. Então, vamos lá. O Banco Pan comunicou em fato relevante que sua oferta primária e secundária foi aprovada pelo Conselho com um preço por ação de R$8,25, resultando em um montante total ofertado de R$1,4 bilhão, que ele deve conseguir captar com facilidade. Acho que muita gente está querendo entrar em Banco Pan aí. Então, a totalidade desse recurso emitido pelo banco será destinado principalmente por fortalecimento da estrutura de capital, ou seja, para ele ter mais dinheiro para poder emprestar essas coisas, e para fins de expansão das operações ativas, principalmente aquelas representadas pelas carteiras autorizadas. Uma coisa que eu não aguento mais falar de Oi, então eu deixei para o final, é que o tal do Rodrigo foi de fato eleito diretor da Oi e saiu do conselho da empresa.